Sai o futebol de clubes, entra o futebol de seleções, Brasil fecha o ano hoje contra a Celeste e na fonte nova estão os nossos repórteres Felipe Brizoli e Carlos Gil. Boa tarde, dupla. Bem-vindo à seleção. Tudo bem, Rizek? Boa tarde pra você, boa tarde pro Henrique, pro Lozete, pro Martinho, pro Gil. O Gil tem uma estatística boa, então eu já vou fazer você abrir com a estatística, porque eu faço questão de rebatê-la. Qual é o retrospecto do Brasil aqui em Salvador, Gil? O Brasil jamais perdeu aqui, são 16 vitórias e 5 empates. Já perdeu uma Copa América em 1983 e eu lembro porque eu morava aqui em Salvador nessa época. Foi 1x1, o Brasil acabou perdendo o título, mas não perdeu pro Uruguai. Aliás, antes da gente começar o papo, eu quero dizer que Lozete, para o Lozete também, a Bahia é muito especial, porque ele é um torcedor apaixonado da Imperatriz Leopoldinense. E o primeiro título da história da Imperatriz foi cantando a Bahia, Lozete. É isso aí. O que é que a Bahia tem? E o Uruguai é especial pro Martinho, né? Que tem ascendência do Uruguai também. Então tá todo mundo em casa. Muitas referências aqui. E a Bahia tem 35 mil ingressos já vendidos. 35 mil. Acho que ele ia falar alguma coisa ou não? Desculpa. Eu que ia te perguntar, Gil, se a Bahia tá reluzente como a luz do dia ou não. Ah, sim. Bela e formosa como a luz do sol. Perfeito. Aqui também tem Itan de Oxalá. É o seguinte, a Bahia também tem 35 mil ingressos vendidos, como eu ia dizendo. São 43 mil aqui a capacidade da Fonte Nova e tem um ingresso solidário. Então, na média, é o preço mais barato já praticado no Brasil para jogos da seleção nessas eliminatórias. Então a expectativa é que o estádio esteja cheio, até porque o povo baiano tá muito feliz de receber a seleção aqui hoje. Sim, sempre recebe bem, tem essa invencibilidade que você falou. E os uruguaios, na Arena Fonte Nova reformada, estão invictos com dois empates. Um na Copa das Confederações contra a Itália em 2013, na disputa do terceiro lugar. E um contra o Peru, nas quartas. E aí, a manchete deles é essa. O Uruguai está invicto, porém perdeu as duas partidas, porque perdeu as duas nos pênaltis. É um time que tem como trunfo, falando um pouco do Uruguai, porque eu sei que a gente vai falar muito de Brasil, o fato de ter feito uma excelente partida fora de casa nessas eliminatórias contra a Argentina. Eles venceram a Argentina no Monumental por 2x0. É uma seleção que ainda está se recuperando das crises da data FIFA de outubro. Parece que deu uma acalmada no clima lá, né? Infelizmente, para nós. Sim, mas se a gente for puxar para a seleção, a gente também sente uma mudança no discurso aqui da seleção brasileira em relação à compreensão do trabalho. Eles estão falando mais que o desempenho chegou, agora falta o resultado. Engraçado porque na data FIFA passada, quando o Brasil estava mais apertado, eles falavam desempenho depois, resultado primeiro. Aí os resultados vieram. E agora eles já estão mais com esse discurso de que o Brasil precisa jogar bem como treina e vencer as partidas que merece, como foi o caso na visão deles contra a Venezuela. É o que eu ia dizer. Eu acho que o Brasil fez uma boa atuação, teve uma boa atuação contra a Venezuela. Inclusive o próprio Vini. O Vini teve bem, agudo, partindo para cima, com as suas características. Sofre um pênalti numa jogada muito característica dele. Acaba, infelizmente, perdendo o pênalti. O Vini ainda está buscando o primeiro gol dele pela seleção nas eliminatórias. E hoje pela manhã o Vini, inclusive, falou com a CBF TV. O Vini que não vem dando muitas entrevistas. Acho que a última, provavelmente, foi aquela na Copa América ainda, depois da partida contra o Paraguai, que ele atuou muito bem, fez dois gols. Não tem sido... Passou na zona mista também, falou um pouquinho, mas não tem sido frequente ouvir o Vini Júnior. Então é importante ter a palavra dele. A gente até separou alguns trechinhos. Ele fala, primeiro, sobre a pressão de fazer um gol, de atuar bem na seleção. O Vini não será mais o cobrador de pênaltis. É importante ressaltar. O Dorival confirmou que se tiver um pênalti hoje, quem bate é o Rafinha. Então vamos ouvir um pouquinho do trechinho dessa entrevista do Vini. E a gente volta aqui para o nosso bate-papo na Fontenota. Vamos lá. Eu convivo com a pressão desde que eu nasci, né? Porque saí de um lugar muito perigoso, onde sofria bastante. E chegar no profissional do Flamengo também foi um baque muito, muito grande para mim, porque eu subi com 16 anos e tive muitos altos e baixos. E na seleção não é diferente. Tenho muitos altos e baixos, sempre querendo evoluir para fazer grandes coisas para o nosso país. E a dificuldade vai vir. Mas, como eu já falei, na minha carreira eu já passei por muitos altos e baixos. E quero fazer de tudo e seguir lutando junto com todos os meus companheiros, com toda a comissão técnica e todo o nosso staff para colocar o Brasil no topo. O Vini sempre fala que tem uma questão do futebol jogado também, né? Na última data FIFA, depois que o Brasil venceu fora de casa do Chile, ele tinha falado um pouco... Não, perdão. Depois da derrota contra o Paraguai em Assunção, em setembro, ele falava da velocidade, achava que o jogo vinha mais rápido, que a seleção ainda precisava encontrar esse caminho. E, de certa forma, os outros jogadores também falaram um pouco sobre isso, né? Que ainda no clube tem um entrosamento diferente. Você conhece o raciocínio do cara, em que pé ele gosta de receber. E aí a gente sabe que isso leva tempo. Mas, enfim, o Brasil tem comemorado que tem mantido a escalação, né? Tem tido um time mais próximo, né? E tem toda essa questão da parte tática pelo lado do campo ali que o Vini joga. A gente tem o Abner agora, que até numa entrevista aqui em Salvador falou só joguei 90 minutos com o Vini, a gente ainda está se conhecendo. Então, os laterais esquerdos que têm passado pela seleção também têm essa adaptação ao estilo do Vini jogar. O quanto sobe, o quanto recua, o quanto deixa espaço para o Vini, para eles não ficarem ali se chocando. Um outro assunto levantado pelo Vini também fundamental, porque nós estamos, afinal de contas, na capital mais negra do Brasil, que é Salvador. Dia 20 de novembro, amanhã é o Dia da Consciência Negra. Várias atividades estão previstas aqui para Salvador. E o Vini falou sobre isso mais uma vez. Ele que é um personagem super importante da luta antirracista, tem sofrido muito na Europa. Um dos temas abordados nessa entrevista para a CBF TV também foi sobre a luta antirracista do Vini. Vamos ver. Eu sei da minha importância, mas eu sempre falo que é uma luta de todos, né? Porque eu sozinho não tenho como combater tudo isso que todos os negros vêm sofrendo. Mas eu sei do meu tamanho, eu sei da força que eu tenho da minha fala e eu posso falar por todas aquelas pessoas que não têm força ou que têm medo ou que passam por muitas coisas e nem sempre as pessoas acreditam na fala daquelas pessoas. Então eu fico muito feliz de poder ajudar e seguir firme e forte na luta junto com todos os jogadores e todas as pessoas que puderam nos ajudar. E acredito que estamos no caminho certo, porque eu jogo na Espanha, onde eu sofri tanto e sofro ainda às vezes, mas claro que é menos com a ajuda de todos os clubes, todas as pessoas que estão fazendo de tudo para combater o racismo como faz a CBF. Então tem sido algo muito importante, porque nos últimos três meses conseguimos colocar três ou quatro pessoas na cadeia já e fazer elas pagarem pelo crime que eles cometeram. Então vamos seguir juntos e firmes e fortes para que no futuro bem próximo as crianças que estão vindo para o nosso futuro tenham uma vida melhor. Vini, que segue sendo um jogador muito importante nesse esquema do Dorival, de uma equipe que se repete, a exceção ao Danilo, que volta porque o Wanderson está suspenso. Mas o Dorival também falou sobre isso, né, Brizola? Sobre essa importância de, aos poucos, conseguir repetir o time e que isso é importante para a assimilação de todas as ideias. Falou sobre também a questão da maturidade, né? Porque claramente o Vini, depois que perde o pênalti, acaba se perdendo um pouquinho do controle emocional, entra em discussões com os jogadores e ele, obviamente, sempre é um assunto nas entrevistas coletivas, o Vini, pelo protagonismo que ele tem hoje no futebol. E, obviamente, que o Dorival pontuou um pouco a opinião dele sobre esse tema. Quando alguns jogadores crescerem, eu não tenho dúvidas que coletivamente a equipe vai ganhar muito. Nós estamos começando a encontrarmos uma estrutura de equipe, a estrutura que eu falo é, taticamente falando, percebendo que os jogadores estão se sentindo muito mais confortáveis, buscando movimentos que, principalmente em razão da Copa América citada anteriormente, nós ainda não tínhamos. E esses movimentos nos tiraram possibilidades aí de resultados melhores nessa competição. Eu acho que hoje, já com um pouco mais de trabalho, mostrando muito tudo aquilo que vem sendo desenvolvido nos poucos treinamentos que nós temos possibilidades, mas os jogadores estão se atentando para essa condição. Individualmente, eles crescendo, coletivamente a equipe vai crescer, a equipe vai encontrar caminhos ainda mais naturais para que cheguemos em resultados melhores. Cada jogador tem uma característica dentro do seu clube, joga de uma forma, de uma maneira, tem obrigações e tem também situações em que são deixadas de lado essas obrigações porque se provoca uma condição para que esse atleta possa atuar ou essa equipe atue por esse atleta. O que eu vejo é isso. E talvez o aproveitamento de um, dois ou três, não só Messi foi assim cobrado, outros jogadores brasileiros foram cobrados nesse sentido. Agora também da mesma forma. Como também lá fora, jogadores europeus são cobrados no sentido de um rendimento maior à frente de suas seleções. E para mim, o principal é o comportamento coletivo. É que ainda ainda existe em todas as seleções do mundo. Poucas mantêm uma regularidade e se sobressaem às demais. Agora, tem algo muito relevante sobre esse jogo que eu acho que é uma forma, até para a gente pontuar aqui, né, Ju, que a gente sente muito também dos bastidores. Esse jogo é muito, muito importante para a seleção brasileira porque ele tem a capacidade de definir um pouco a forma como o público vai perceber esse ano de 2024, que é um ano só de Dorival Júnior na seleção brasileira, que lembrando, teve o Fernando Diniz no fim do ano passado e teve o Ramon no começo de forma interina. E virar a página desse 2023, que foi muito ruim para a seleção, né? Mais derrotas do que vitórias. O Brasil termina 2023 com aquela imagem da derrota no Maracanã. Dentro de campo, uma derrota e fora também, por toda aquela confusão, mas sobretudo de um futebol muito pobre de ideias. Em 2024, pode terminar como vice-líder. A Colômbia não pode vencer o Equador. E com um astral lá para cima, que se vier uma derrota aqui, já voltam alguns questionamentos. Será que está certo esse caminho? Será que a gente corrigiu realmente a rota? É, o Brasil pode cair para a sexta colocação. Claro, dependeria de uma série de resultados. A Bolívia teria que perder do Paraguai. Enfim, a Venezuela também teria que vencer. Mas, de fato, eles... Inclusive, ontem a gente bateu um papo com o Bruno Guimarães e ele falou que é um jogo-chave. Eles tratam como um jogo decisivo. Um cara de final mesmo, né? Um cara de final. O Dorival, ontem na coletiva, falou também que sabia os efeitos que o resultado dessa partida pode ter para as duas seleções. Porque também vale para o Uruguai isso, né? O Uruguai se recuperou agora contra a Colômbia, mas eles estão super pressionados lá. E falaram muito sobre características táticas do jogo, de que Brasil e Uruguai é um jogo de muitos duelos individuais, né? Isso foi legal da conversa que a gente teve aqui com o Bruno Guimarães. Ele falando, ó, eu sei o jogador que vai ficar me marcando e eu tenho que marcar. O Gerson, a mesma coisa. O Rafinha, a mesma coisa. É quase um para um. É um jogo meio que de xadrez mesmo. Uma característica da seleção uruguaia. Outras seleções têm outros tipos de marcação, outras características táticas, mas eles destacaram muito isso. São muitos duelos individuais em diferentes setores do campo. É um jogo muito interessante, de inteligência e muito tático também contra o Uruguai do Bielsa. O que implica que os jogadores individualmente estejam bem no jogo, né? Porque o Bruno Guimarães explicou que essa é uma característica do Bielsa, já de longo prazo. Ele fazia isso no Leeds. Então, de fato, você fica perseguido o tempo todo por um cara meio individualizado. E você precisa vencer ele para poder criar ali uma situação de dois contra um, porque você venceu o seu duelo individual. É, por todo o campo, né? Nos vários setores do campo, esses duelos. É o que a gente vai poder presenciar logo mais aqui. O jogo começando às 9h45. Sport TV tem sempre aquela transmissão super especial, começando antes, com aquecimento. E aqui em Salvador, tenho certeza, né, Brizola, que vai ser um clima legal. Não só o clima, um sol agradável, gostoso, temperatura gostosa, mas acho que a cidade se envolveu, comprou a ideia de um grande jogo e está transmitindo, assim, um carinho bem legal para a seleção. E essa invencibilidade traz uma memória afetiva boa para o torcedor também, que nunca pagou o ingresso para ver o Brasil perder. O Brasil ganhou um amistoso aqui, inclusive, contra o Uruguai, em 95, com dois gols do fenômeno Ronaldo. Um centroavante que, possivelmente... Um outro grande jogo na Nova Fontenova, que foi um Brasil-Itália aqui nas confederações também, Brasil ganhou de 4x2. Enfim, muitas memórias permeiam esse lugar aqui. E por falar em memória, minha memória que me traiu, né? Porque eu recitei o verso errado da Imperatriz, né? Bela e formosa como as ondas do mar. Não é isso, Lozete? Eu falei do sol. A sua, Imperatriz, é a Imperatriz da minha filha também. Então, perdoem-me, todos os gresilenses, mas é um lindo samba de 1980, o título da Imperatriz. O que a Bahia tem? Sempre perdoado. O Alexandre estava aqui depois dessa. Pra mim, é demais. Certíssimo. O cara, eu juro, até quando erra, acerta, cara. Não tem jeito. O cara fez da filha dele torcedora da Imperatriz. Ele é um monstro. Como é que nasce esse seu amor pela Imperatriz Leopoldinense? É a coisa mais sem graça do mundo. Ela foi campeã em 89, eu era uma criança de 6 anos, fiquei fascinado, ouvi liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós e resolvi torcer. Não é nada sem graça, não. É, mas assim, não tem uma grande história. Mostra o impacto da cultura brasileira, cara. É, não tem uma grande história por trás, assim, né? E Carlos Gil, que é o torcedor da nossa madrinha, do Império Serrano. Então, todo o respeito do mundo. Tudo em casa. Tá bem. Da reluzente, bela e formosa Bahia, nos despedimos aí. E eu queria agradecer a vocês pelas tabelinhas aqui no Seleção, durante a data FIFA. Muito obrigado, grande abraço pra vocês e desejar aos amigos um ótimo trabalho nesse último jogo da Seleção 2024. Até a próxima, aos dois, hein? Valeu, gente. Obrigado. Tchau, valeu. E hoje, o Troca de Passes será feito de Salvador, né? Acaba o jogo e começa o Troca de Passes direto do palco, onde o Brasil encerra a sua participação em 2024. Vou mostrar a escalação. Já desde ontem, a nossa reportagem crava o time que entra em campo hoje e saber de vocês que tipo de sentimento vocês têm quando enxergam essa equipe, assim, escalada por Dorival Júnior. Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner, Bruno Guimarães e Gerson, Savinho, Rafinha, Vinícius Júnior e Igor Jesus. Que tipo de sentimento, vou deixar o Uruguai daqui a pouco, que tipo de sentimento desperta esta escalação aos seus ouvidos, Henrique Fernandes? Eu acho que continuidade. A ideia do Dorival é tentar dar sequência a um time que ele entende que está num caminho bom e que eu também acho que tem evoluído devagarinho. A gente quer sempre ver uma atuação espetacular, ela ainda não veio. Mas eu acho que nos últimos jogos a gente teve momentos, lampejos ali de bom jogo. E o Dorival quer colocar lá a prova contra um adversário mais duro hoje, de mais qualidade técnica e tentar fazer com que esse time evolua um pouquinho mais. Eu acho que a diferença da Danilo e o Wanderson, por característica dos jogadores, que é a única mudança que a gente imagina para o jogo de hoje, são dois jogadores muito diferentes, mas que nesse funcionamento do Dorival não cumprem papéis tão diferentes assim. O Wanderson, eu sinto ele mais preso quando joga do que normalmente é no Mônaco, por ser um lateral de mais apoio, assim era no Grêmio também. E acho que o Danilo pode te entregar isso. Até irrita um pouquinho o torcedor, que sente que o Danilo podia participar muito mais na frente, né? Eu também acho, mas eu acho que vai ser uma mexida que não vai ser tão sentida pelo time. Vamos ver se vai conseguir hoje dar uma resposta semelhante ao primeiro tempo lá contra a Venezuela. Embora eu acho que o jogo vai apresentar problemas completamente diferentes para a seleção resolver. Eu acho que vai ser um jogo bem diferente do jogo de muita transição que a gente viu em Maturim. Eu acho que hoje o Uruguai vai negar mais espaço, vai competir muito mais por cada palma do campo. E aí se torna um cenário um pouco mais difícil para alguns dos expoentes do Brasil. O Vinícius entregou um grande jogo na Venezuela. Hoje vai ser mais difícil ele conseguir entregar, pelo menos pela lógica que a gente imagina do jogo. Porque como o pessoal disse lá em Salvador, o Brasil se prepara para duelos. E na Copa América o Uruguai conseguiu neutralizar as peças ofensivas do Brasil, vencendo a maior parte desses duelos, principalmente defensivamente. Como bem disse Carlos Eduardo Lindo no programa de ontem, a gente está tão carente com a seleção brasileira, por grandes jogos, grandes exibições, grandes vitórias, que a gente hoje tem, e tem mesmo, que considerar meio tempo bom contra a Venezuela uma evolução. Isso mostra muito da nossa carência. A gente estava no nada, foi para algum lugar. E tem mesmo, porque foram para mim os melhores 45 minutos do Brasil nas eliminatórias. Mas é isso. A gente hoje está celebrando, esse é o momento do futebol brasileiro. A gente está celebrando, meio tempo bem jogado contra a Venezuela. É, eu acho que isso... Sim, e completando o que o Henrique falou, acho que talvez não seja tão difícil para o Vini hoje, porque o Nandes não joga. O Nandes é um volante que joga como lateral direito no Uruguai. Ele é volante, volante, cinco, pitbull, mordedor. Trabalhou bem contra o Luiz Dias na sexta, né? Conseguiu lidar ali com... É, sofreu um pouco no primeiro tempo, mas o gol de falta da Colômbia sai por ali. Não lembro se foi ele que cometeu a falta, mas quem joga no lugar dele é o Varela, do Flamengo, que tem menos capacidade de correr, de cobrir campo, de... Eu não sei se o Vinicius vai sofrer menos, mas os tornozelos do Vinicius provavelmente vão sofrer menos. Os tornozelos do Vinicius vão sofrer menos. Eu acho que o Varela tende a ter mais dificuldade para conter o Vinicius do que o Nandes teria. E o que o Bruno Guimarães falou, quem deve persegui-lo é o Bentancur, que é o jogador que joga dos três volantes do Uruguai, que deve jogar um pouco mais à frente. Já se enfrentaram na Premier League ali. Eu acho que deve ser o jogador que deve perseguir o Bruno Guimarães, o Valverde no Gerson e o Gart no Rafinha. É os encaixes que a gente imagina ali que vão acontecer no meio de campo. Agora, você não perguntou a mesma pergunta do Henrique, mas eu vou roubar a resposta. Eu tenho um pouco de angústia quando eu vejo essa escalação, sabia? Por quê? Porque é óbvio que é um bom time, formado por ótimos jogadores. Mas eu tenho a sensação de que não é um time... Não está perto ainda de ser um time definitivo. Só para dizer, eu tenho muitas angústias. Que bom que você... Compartilha. Compartilha comigo. Eu tenho muitas angústias com esse time. Tem três caras grandes, pelo menos, para entrar nesse time. Não, claro. Mas eu estou projetando. Porque o fato da Copa de 2022 ter sido no fim do ano, ela roubou um pedacinho do ciclo da Copa Futura. E a CBF roubou mais alguns pedaços desse ciclo. Então, eu olho e fico pensando que falta pouco. Eu não sei se a gente se deu conta ainda. Não parece, mas falta realmente pouco para a Copa do Mundo. Um ano e meio para o futebol de seleções é pouca coisa. As eliminatórias terminam ano que vem. Não são tantos jogos assim. Não são tantos jogos competitivos. E eu fico pensando que base vai ter o Brasil ou que tipo de confrontos vai ter o Brasil daqui para frente para transformar esse time em algo mais palpável. Porque eu olho para essa escalação, e aí não é por causa dos jogadores. Eu não consigo enxergar, ou só por causa dos jogadores. É também por causa disso. Mas eu não consigo enxergar algo próximo de uma definição para um time que vai disputar uma Copa. Por exemplo, eu olho o Danilo e Abner de laterais e constato... Eu sei que eu estou falando o óbvio lulante. Mas eu constato que a gente vive uma pobreza nessa posição como talvez em nenhuma outra era a gente já viu. O Brasil é tão marcado pelos melhores laterais da história. E se o que a gente tem de melhor no momento é Danilo e Abner, a gente está muito mal. O Abner, sequer titular do Lyon, é nesse momento. E o Danilo, eu acho que vem tendo um desempenho nas eliminatórias muito abaixo. No entanto, o Dorival segue apostando nele. E a gente está deixando de olhar outros jogadores que, para mim, poderiam, justamente por estar faltando pouco tempo para a Copa, poderiam estar sendo observados. Eu olho para o meio campo e, embora não enxergue nesse momento jogadores melhores do que Bruno Guimarães e Gerson, acho que eles são hoje os melhores mesmo para estarem ali, acho que é também um momento abaixo daquilo que já tivemos historicamente. Vejo o Igor Jesus, que é o 11º centroavante escalado pela seleção desde a Copa. O Henrique, o Dorival optou por dar um molhinho, dar um tempo nele. O Vitor Roque não está bem. O Pedro machucado. O Pedro está machucado e também, sinceramente, o Pedro não me desperta suspiro. E acho que a gente não tem hoje um centroavante que esteja na primeira prateleira do futebol mundial. Não tem. Então, assim, é muito trabalho. A gente precisa de muito trabalho para que esses bons jogadores, mas longe de ser um time brilhante no papel, rendam uma equipe realmente capaz de sonhar com o título de Copa do Mundo. Aí tem muita coisa muito recente. Se você olhar seis meses atrás, o Igor Jesus não estaria na ideia de alguém para ser titular da seleção. Nem do Botafogo. Nem do Botafogo. Que teve o absoluto mérito de buscá-lo e transformá-lo num atacante de destaque. O Rafinha, a gente não imaginava vê-lo nessa posição. O Paquetá era um titular intocável. Exato. O Savinho estava no Rirona, ok, uma campanha de destaque. Mas hoje ele é um... O Paquetá perde a posição no campo, né? No campo. Porque ele teve todas as chances do mundo na seleção. O campo foi dado para ele se consolidar. Em mais de uma posição. Sim. Primeiro ele perde a posição de armador, recua os metros. E depois, como volante, ele perde a posição... Se você está falando dos laterais, eu me dei conta aqui que se você olha a linha defensiva que vai a campo hoje, é uma possibilidade bem real de só o Marquinhos ser titular no eventual estréia de Copa do Mundo. Os laterais são indefinidos. Goleiro é um revezamento, Ederson, Alisson... Eu acho até que o Alisson é um pouquinho à frente. E o Militão é... E o Militão é titular. Então, assim, para mim tem três lugares... E o Militão é mais titular que o Marquinhos. O Militão, gente, o Militão é titular, mas o Militão tem tido muita dificuldade, né, cara? Muito problema de lesão. Muita lesão. Ano passado, se você pensar o Real Madrid campeão da Champions, é sem o Militão, né, cara? Ele chega bem na reta final ali. É, e no banco, né? Ele não consegue jogar. Mas, assim, eu estou tentando pensar um pouco a cabeça do Dorival também. Acho que o Militão é um zagueiro titular na mente do Dorival. São três caras para mim para entrar no time. Mas, Henrique, o Militão tem potencial para ser um dos menores zagueiros do mundo. Mas, assim, eu acho que a gente tem que ficar um pouco preocupado com as lesões dele. Inclusive, a lesão dele é gravíssima. Exato. A gente não sabe como ele vai voltar lá na frente. Exato. O Marquinhos hoje não é mais o Marquinhos que era em 22, por exemplo. Mas eu ainda acho bem sólido o Rizek. Também acho. Ok. E acho que se a gente começar também a abrir demais o leque, a gente vai ter problema. Não, não tem muito melhor. Não tem muito melhor. Não tem muito melhor mesmo. Ele ainda é o melhor zagueiro brasileiro. Também acho. Agora ele não jogue tanto tão bem quanto já jogou. Concordo. Ele ainda é o melhor zagueiro brasileiro. Concordo. Papel interno no grupo. Eu estou constatando o quê? Que a gente não tem muita coisa melhor, realmente. Você pode ter uma preferência pessoal aqui ou acolá, mas, via de regra, o Brasil tem escalado na média os melhores jogadores. E os melhores jogadores não têm sido o suficiente para a gente ter um ciclo animador até o momento com a seleção brasileira. Do meio para frente, a gente vai ter Neymar e Rodrigo. Neymar, a gente não sabe como, mas em condições, ele vai à Copa do Mundo até não 100%. Vocês estão fazendo muita aposta para o futuro, né? Coisas que hoje não estão na nossa mão, né? Militão voltar, Neymar voltar bem. O Rodrigo é uma lesão de agora. O Rodrigo é ok. Mas o Rodrigo vem jogando e também não tem sido uma solução. É um leque tão aberto que para mim tem um outro jogador que tem um elemento novo agora na carreira que pode fazer a diferença. O Estevão? Não. O Estevão vai estar na Copa, eu acho que sim ou sim. Casemiro. Falei semana passada o Casemiro. O Casemiro no Manchester United sendo comandado por um excepcional treinador que parece ser o Rubem Amorim português, titular da seleção brasileira. O Estevão tem 32 anos. Ah, na idade do Neymar. Ah, ele é uma geração. Ah, é um veterano. É, no 92, é verdade. Depois da Copa, o Casemiro não retornou. Ele teve pontualmente convocação, né? Ele jogou... Com o Ramon, ele foi convocado ali. É, ele jogou seis vezes pela seleção depois da Copa. Que é muito pouco, ainda mais como jogador que era protagonista, capitão em alguns momentos, do ciclo anterior. Então é um cara que eu acho que a gente não pode tirar totalmente do foco. Assim como o Pedro. O Pedro é um cara que o Dorival gosta muito e que vai voltar até antes do Militão, por exemplo, talvez antes até que o Neymar desembolasse o melhor Militão. Eu fiquei pensando para a gente se animar com a seleção. A quantidade de coisas que tem que acontecer até 26. A quantidade de coisas que tem que dar certo para a gente ter um time assim e falar, uau, estamos entre os favoritos para ganhar uma Copa. Neymar voltar e voltar bem. Uma derrogação. Muito importante. O Vini jogar na seleção que ele pode. Coisa que ainda não aconteceu, mas assim, eu acho que um dia vai acontecer. Não, pelo jogo da Venezuela ficou claro que isso está ao alcance. É possível. Ele está crescendo. Ele está melhorando. Eu acho que, tudo bem o Pedro e tal, eu prefiro sonhar com o Hendrick jogando no futebol europeu e crescendo. Você já fez uma cara feia, você não acredita nisso. Eu não sei. Victor Rocha. O Estevam amadurecendo, que pode virar um dos principais jogadores do mundo. E o Estevam vai fazer um movimento delicado de carreira no ano que vem. Exato. Surgirem laterais, eu acho que a gente precisa para ter um certo brilho na posição, surgirem nomes na direita, principalmente. Ou consolidar, né? Porque eu acho que está muito aberta a disputa, né? Eu não estou dizendo que o Abner é melhor ou pior do que os outros. O time encaixar. Então, assim, tem muita coisa ainda para a gente falar, caramba, a gente está realmente... Uma hora joga o Rizek, uma hora joga o Martinho, uma hora joga o José, mas são todos iguais ali. Não tem nenhum que faça a diferença. Vamos prever um cenário. O Brasil ganha do Uruguai, ganha da Colômbia e ganha da Argentina. Sem Neymar. Na data FIFA passada, o Vinícius não veio, né? Estava machucado, não jogou. Ninguém sentiu falta do Vinícius Júnior na seleção. Ninguém falou assim, pô, imagina se o Vinícius estava... A gente fez a ponderação de quando ele voltar, ele vai ser titular, alguém vai ter que sair, ninguém rifou o Vinícius na seleção. Mas ninguém... Ele saiu da conversa naquele momento. O que eu quero dizer é que é possível o Brasil ganhar esses três jogos seguidos, não é absurdo, se o Brasil ganhar do Uruguai. Sem que o Neymar volte, ou sem que... No turno anterior, ele perdeu os três jogos. da Argentina em casa e do Uruguai fora. Foi quando mergulhamos na depressão total. Para março, o Pedro está disponível. A gente está rodando o Vinícius Júnior na seleção. Muito difícil. Ainda difícil, né? Muito difícil, A gente está rodando, né? O Vinícius na seleção brasileira. O Martins, acho que eu estou com um comentário bem pertinente. O jogo contra a Venezuela mostrou que o Vinícius do Real Madrid é acessível na seleção. Ele está ali, é. Eu achei que o Vinícius do primeiro tempo foi o Vinícius do Real Madrid. Eu achei. O Viní de jogadas individuais, o Viní resolvendo, criando... Se apresentando, pedindo a bola. Se apresentando, pedindo a bola, consciente. Foi um dos melhores momentos do Vinícius Júnior para a minha seleção. Eu receio que isso tenha tido mais a ver com a Venezuela e a postura dela do que... Não, por isso que o jogo de hoje é tão importante. Pode ser, mas ele se aproveitou disso. Não, claro. E vai se aproveitar sempre. Houve jogos em que isso esteve ao alcance e ele não se apresentou. Perfeito. Por isso que o jogo de hoje é tão importante. Foram apenas 45 minutos assim, fora da curva, ou de fato estamos começando a evoluir? Acho que o jogo de hoje tem esse poder de comprovar ou derrubar aquele otimismo que o primeiro tempo contra a Venezuela despertou. E o jogo contra a Venezuela também mostrou um problema muito evidente que é o time fica partido em dois. Inclusive no primeiro tempo. O gol, se você olha uma foto do gol, não precisa nem ser uma imagem em movimento. Uma foto, tem seis jogadores dentro da área e quatro em outro planeta. Se esse pênalti entra, o Vinícius Júnior seria o grande personagem da partida. O Brasil ganha o jogo com o pênalti convertido por ele, sofrido e convertido por ele, ele seria o grande personagem da partida. Essa jogada da trave, ele começa, ele dá uma arrancada pela esquerda. É uma jogada belíssima. É uma jogada extraordinária. Que aliás, é o que ele fez no Real Madrid no último jogo de data FIFA. Sofre um pênalti contra o Milan, converte o pênalti para lembrar que ele estava acessível o Vini do Real Madrid na seleção. Assim, quando eu falei que eu sinto angústia quando eu vejo o Campinho, se tem uma coisa que não me dá angústia é o Vinícius. Eu também. Assim, eu tenho certeza que mesmo que ele não chegue ao nível e a gente não espera que todos os jogadores cheguem nas suas seleções ao nível do que eles fazem nos clubes, acontece com alguns. O outro que está no telão ali, por exemplo, sempre aconteceu. O Rafinha estreou pela seleção jogando tanto ou mais do que ele jogava no clube dele. E isso continua acontecendo. É que hoje ele é uma figura central do Barcelona. Mas é a minoria de jogadores que conseguem repetir na seleção o desempenho do clube. Então, mesmo que isso não aconteça, eu tenho certeza que ele vai ser o protagonista ou um dos protagonistas e uma segurança para a seleção. O que me dá um pouco de nervoso é que eu acho tudo muito recente e nada muito sólido. Eu acho que esse é o melhor time do Brasil para hoje. Mas eu já não sei se seria o melhor time do Brasil para semana que vem. Não sei para março, para 2026. É isso que me dá um pouco de... E está chegando. Mas assim, se a gente olha para a Europa também, pensando na Copa, a Espanha está avançada, mas existem outras seleções que usaram a rodada da Nations League para rodar um pouco, para reformular a Alemanha. Isso ficou muito claro. A França, que deu uma subida de nível agora, bateu bem a Itália. Então, acho que também tem processos acontecendo nas equipes que vão concorrer com a nossa na Copa do Mundo. Também atrasados. Eu concordo que a nossa seleção perdeu muito tempo. A Inglaterra vai ser treinadora em março. Mas vem de uma geração que está sempre nas cabeças. Se você pensar, essa base da Inglaterra, ela já tem uma semifinal de Copa, duas finais de Euro. Então, assim, é um time que está chegando. A gente olhar para o nosso ladinho aqui. A Argentina é um time sólido e trouxe isso da Copa e se sustenta. Ganhou a Copa América, mas agora já tem questionamento sobre a defesa. Sim, sim. Você sempre vai precisar de ajuste, porque o ciclo é muito longo. O jogador vai oscilar. Hoje, por exemplo, o Neymar vai ter um suor danado para entrar no time. Você não sabe como o nível dele vai ser. E lá na frente, a gente imagina que ele consiga recuperar a capacidade de jogar no nível de seleção brasileira. Quem você tira? Você vai acomodar ele no lado esquerdo? É onde joga o Vini. Você vai acomodar por dentro? Se o Rafinha continuar jogando o que está jogando, não é uma adaptação simples. Ou você pode jogar sem centroavante. Na ausência de um nome incontestável, você pode jogar sem centroavante. Você vai jogar na ponta direita? E se o Savinho seguir evoluindo, jogando em um dos melhores times do mundo? Eu diria que hoje é injusto com qualquer jogador brasileiro a gente pensar quem vai sair para a entrada do Neymar. Exato. Já não está mais tão natural. Em outro momento era assim. Por isso que eu acho que são muitos cês para o Neymar ainda. Ele voltar a jogar com regularidade, de forma competitiva. São muitos cês. E aonde ele vai jogar? São 10 jogos por ano depois da Copa. 20 jogos em dois anos. Então... É óbvio que se o Neymar estiver jogando na plenitude, sai qualquer um. É uma coisa óbvia. Mas o debate ainda não chegou nesse. Esse debate ainda não está na mesa. Tem uma informação legal que o Gil e o Brizola trouxeram de lá que a gente não pode deixar passar a bater, né? Passar a batida. O Rafinha se tornar o cobrador de pênaltis depois do erro do Vinícius. Não é só pelo erro. O Vinícius é capaz de converter um pênalti em qualquer jogo. O Vinícius é o batedor do Real Madrid. Muita gente encarou a cobrança dele como uma homenagem, um favor. Ele é o batedor do Real Madrid. Já bateu o pênalti pela seleção. Mas indo além, eu acho que tem aí uma mensagem do Dorival sobre o Rafinha. de querer dar um pouco mais de protagonismo para o cara que está mais jogando bola na linha de frente. Ele é o melhor jogador dos quatro da frente hoje. Ele joga e é uma peça-chave de um dos melhores times do início da temporada europeia. Líder do Campeonato Espanhol, time que está bem na Liga dos Campeões. Se você somar gol e assistência, ninguém fez mais que ele na Liga dos Campeões. Ele é o cara da seleção hoje. Tecnicamente, tá? Em março, talvez não seja. Eu acho que o cara ainda é o Vinícius Júnior. Em março, talvez não seja. Mas hoje o Rafinha tem jogado mais bola com o Vinícius no cenário europeu. É claro que você pode ingressar a temporada. O time dele está jogando mais que o time do Vinícius. Exato. Quando se enfrentaram, aconteceu que o time dele está jogando mais. Mas eu ainda acho que assim, você faz um cartaz para o jogo de hoje. Em primeiro plano está o Vinícius Júnior. Na Venezuela tinha campanha para as pessoas comprarem ingressos para ver o Vinícius Júnior. O recorte em que o Rafinha é o melhor jogador brasileiro é muito menor. Essa temporada europeia. Se a gente pegar o começo de temporada, de fato, eu acho que o Rafinha é o melhor jogador brasileiro. O Vinícius está aí há três temporadas construindo essa reputação. Mas é o que temos para hoje. O que temos para hoje é um jogador. Tem jogado melhor no clube e que até na seleção mais recentemente, o Rafinha para mim entregou a Copa América um pouco melhor para o Vinícius. Fechou com a mensagem boa no jogo contra a Colômbia, jogando bem naquele jogo da primeira fase. Foi o único brasileiro no time do campeonato. A Copa América do Vini foi uma coisa horrorosa. Exato. Então assim, acho que o Dorival faz essa leitura e dá ao Rafinha um protagonismo maior, talvez a partir de hoje. A Copa América do Vinícius ela não precisava ser horrorosa. Esse é o meu ponto. O Vinícius jogou muito contra o Paraguai, fez um grande jogo na segunda rodada, foi o melhor em campo, definiu a partida. Mas foi fabricar um cartão amarelo contra a Cipro. Exato. Aí ele toma dois cartões que não pode tomar, um jogador do nível dele não pode tomar, toma depois contra a Colômbia e fica fora contra o Uruguai. Então não é que ela foi horrorosa só por desempenho. Ele jogou muito mal a Copa América. Não, ele não estava em campo. Então é o tipo de detalhe que um time que está amadurecido, que está mais bem construído, nunca vai acontecer. Por absoluta bobagem, o Brasil ficou sem o seu melhor jogador contra o Uruguai. Hoje ele vai poder enfrentar o Uruguai. Ele próprio, numa mensagem, disse que eram cartões evitáveis. Então não estamos falando aqui nada que o próprio Vinícius já não tem admitido. Que faz parte da ansiedade que toma conta dele quando ele está na seleção. Olha só, a gente estava debatendo as angústias que a escalação da seleção nos apresenta. Mas não é de hoje que esse setor, o ataque, sem contar centroavantes, jogadores de lado, são o nosso forte há um bom tempo. Então você tem Savinho, titular do City, Vini, titular do Real Madrid, Rafinha, titular do Barcelona, Estevam, futuro candidato a muitas coisas no futebol mundial, Rodrigo. Nessa área... Luiz Henrique, que é o melhor jogador em atividade no Brasil. Perfeito. Nessa área, eu acho que é a área que a gente está melhor, a gente está bem nessa área. Se a gente dependesse só desse setor, eu acho que a gente não teria um pessimismo ou uma falta de confiança sobre a seleção brasileira. É que um time de futebol não é só isso. Mas isso traz um problema também. Nos últimos jogos, nem tanto contra a Venezuela, mas eu vi um Brasil muito focado em bola nos pontas e torcer para que eles resolvam individualmente a partida, sem criar dinâmicas de aproximação dentro dessa ideia do Dorival, que parece ser de um jogo mais posicional. Eu acho que faltou criar dinâmicas para que esses jogadores que atuam mais aberto... E lembrando, o Brasil está jogando com um lateral ponta do lado esquerdo, que é o Abner, e um ponta atacante, o Savinho, na direita. E dando liberdade, seja para Vinícius, seja para Rodrigo, para quem venha do lado esquerdo. Mas eu acho que apoiou muito o jogo na esperança de que esses caras pudessem individualmente resolver alguma coisa. Acho que tem grandes jogadores ali, concordo inteiramente contigo. A gente só não pode achar que basta jogar a bola neles e a mágica vai acontecer. Eu concordo. E essa solução para o jogo melhor por dentro pode estar no Gerson. Para mim, o futebol brasileiro hoje tem três jogadores top, assim, resolvedores. O Gerson e Copa do Brasil, essas arrancadas. Luiz Henrique e Estevam. Dois concorrem na ponta, mas você tem o Savinho e você está bem servindo. O Gerson é um protagonista do futebol brasileiro que está se consolidando na seleção e que tem uma característica diferente de meio campo. Ainda tenho dúvidas sobre o Gerson encarar um jogo contra um adversário que tenha um meio campo mais forte. Hoje a gente vai ver um meio campo de qualidade, jogadores consolidados no cenário internacional. Um do Manchester United, um jogador do Tottenham e um no Real Madrid que é expoente. Então hoje é um jogo para a gente ver como o Gerson vai se provar, tendo imposição física, ganhando essas disputas. Com o Verde, Pelistre e o Max Araújo. Isso é trio de frente. Estou dizendo trio de trio de Rio Verde. Quanta escalação do Uruguai, por favor. Hoje o Gerson vai competir com caras de boa qualidade, assim, que a gente está acostumado a ver jogar bem na Europa. Então é um jogo para o Gerson também um teste bem legal, porque aqui no Brasil ele sobra, cara. Ele não se deixa pressionar, ele ganha disputa, ele marca, ele rouba a bola. Agora, num cenário acima, ele já teve momentos bons na Europa e menos bons, enfrentando adversários do mais alto nível. Num contexto de seleção, ele vai se colocar em disputas como a de hoje algumas vezes. A minha dúvida é só quem é que vai um pouco mais à frente, se é o Bentancur ou se é o Valverde, né? O Valverde já fez isso no Real Madrid, mas vindo da direita, partindo da direita. Eu acho que o Valverde vai começar um pouquinho mais recuado com o Bentancur de 10, mas são três jogadores de poder de marcação, de intensidade, de força. O que o Henrique estava falando é perfeito. De chute de longa distância. De chute de longa distância. E é o Uruguai, o Brizol e o Gil citaram que o Uruguai tem como parâmetro a vitória sobre a Argentina em Buenos Aires. Aquele time tinha o Vinha na lateral esquerda, tinha dois zagueiros que não estão, que é o Cáceres. E o Ronald Araújo. E o Ronald Araújo, perfeito. O Araújo acho que ainda está suspenso. Isso, são as quatro diferenças daquele time para esse. O nosso correspondente na América do Sul, Rafael Sibila, está na bomboneira. ou...